Para terminar, e como chave de ouro, eu vou passar à Paula. Paula, estás a ouvir? Eu vou passar. Eu gostaria só, eu vou aqui comunicar com ela aqui. Penso que ela está com um bocadinho de dificuldade. Estás a ouvir, Paula? Olá, não sei se já me estão a ouvir, se não. Sim, sim. E tu, estás a ouvir-me? Já me estão a ouvir? Ok, eu peço desculpa, Carlos, mas eu não consegui ouvir a tua pergunta, porque eu estou a ouvir na sala, não estou a ouvir aqui onde nós estamos, isto tem um pequeno delay, mas vou falar um pouco sobre o meu porquê de estar aqui. Eu gostava que as pessoas que nos estão a ouvir neste momento se lembrassem daquela altura em que eram crianças, em que eram mais jovens, e que quando lhes perguntavam o que é que tu queres ser quando foste grande? Lembrem-se, lembrem-se desse momento e pensem-se, pensem naquilo que vocês respondiam. Muitos de nós tínhamos um sonho, tínhamos um objetivo daquilo que queríamos ser quando fôssemos grande, não é? Uns queriam ser bombeiros, outros queriam ser astronautas, outros queriam ser médicos, outros queriam ser qualquer outra coisa. Todos nós, quando éramos miúdos, tínhamos sonhos, tínhamos um sonho e uma ideia muito clara, muito bem definida daquilo que íamos ser quando fôssemos grandes. O que acontece é que ao longo da nossa vida, vamos perdendo esses sonhos, vamos perdendo esses objetivos, vamos esquecendo daquilo que queríamos e de quão simples eram as coisas para nós. Quando éramos crianças, víamos um mundo com uma cor muito bonita, amávamos as pessoas que estávamos à nossa volta, não sabíamos o que era tristeza, ressentimento, inveja, nada dessas coisas nos passavam pela cabeça, não é? E sonhávamos. E é pena quando as pessoas deixam de sonhar pelas circunstâncias da sua vida. Eu nunca deixei de sonhar. Ao longo da minha vida fui metendo alguns desses sonhos na gaveta, não é? Mas eles estavam lá e nunca ficaram esquecidos. E eu estou aqui para lutar pelo meu sonho. E para lutar, para ajudar outras pessoas, a tirarem os sonhos delas da gaveta, a lembrarem-se daquilo que queriam ser quando diziam em pequeninos, eu quero ser isto quando fôs grandes. E a colocarem esses sonhos em prática. A poder terem a vida que sempre desejaram, seja ela qual for. Eu estou aqui não só pelo dinheiro, sim o dinheiro é muito importante, mas o dinheiro é apenas um meio para eu chegar ao meu fim, para eu chegar ao meu objetivo. Eu estou aqui, entre outras coisas, porque quero ser mãe. E é a primeira vez que digo isto em público. E até hoje não foi possível, em parte, também pelo dinheiro. Não é fácil criar uma criança hoje em dia. E eu queria dar condições ao meu filho. E infelizmente ainda não as tive. Então se tu tens um sonho grande, tira-o da gaveta. Volta a sonhar. Porque é possível. Tens que acreditar em ti, tens que acreditar no projeto, ok? E tens que acreditar que tens uma série de pessoas à tua volta que estão dispostas a te ajudar. Se tiveres um sonho grande, se tiveres um sonho grande, se estás disposto a lutar por ele, se não sabes bem como, dá o passo. O chão aparece depois. Isso é uma coisa que eu ouvi da boca do meu querido amigo Rui Gabriel, no nosso último evento, onde estivemos todos juntos. Primeiro tu tens que dar o passo, tens que tomar a decisão. Tens que decidir que queres pôr fim à escravidão onde estás, se calhar, e queres lutar pelos teus sonhos. O chão vai aparecer. Toma a decisão, a solução aparece depois. Nós estamos cá todos para te ajudar. Todos temos sonhos, todos queremos correr atrás do sol, todos queremos viajar por essas praias desse mundo. E vamos conseguir. E eu gostava muito de que estivesse lá com nós, ok? Um grande beijinho, bem ágil, e obrigada mais uma vez pelo convite. Tchau, tchau. Obrigado, Paula. Tu, como sempre, consegues tocar no nosso coração. E eu tenho muito, 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 muito orgulho de pertencer ao teu ciclo de amigos, de pertencer ao teu grupo de amizade e conviver contigo diariamente. E é isso, o coração para ti. Tu mereces o sucesso que estás a ter. Tu mereces porque és uma pessoa grandiosa. Tu és uma pessoa extremamente humilde, que vê as coisas pelo lado que realmente importa, pelo lado positivo. E estou muito, 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 muito grato de teres aceito o meu convite, de estarmos aqui, a tua honra, da tua presença. E agradeço a todos, a todas as pessoas que se juntaram aqui neste grupo de amigos de amigos a falar sobre as nossas vidas, a trocar as nossas experiências. Vocês estão a fazer um trabalho fantástico. Parabéns às pessoas aí que estão nesse lado, que ouviram a nossa história. Nós simplesmente trocámos as nossas impressões, aquilo que nós sentimos. E estamos a lutar por um objetivo, por um sonho. Estamos a liderar, a mostrar o caminho para ti. Tu podes seguir, podes seguir os nossos exemplos, podes fazer a mesma coisa. Tu não és menos que nós. Nós apenas estamos a desbravar algum caminho. Estamos a seguir outras pessoas que já perseguiram este caminho. e tu também podes fazer. Fala com a pessoa que te convidou. Fala com a pessoa que te convidou. Quem te mandou o link. Essa pessoa tem toda a informação que tu precisas. Essa pessoa vai-te dar os primeiros passos. O que é que tu podes fazer. Como iniciares o teu projeto. Ok? Nós temos aqui toda a informação aqui dentro que tu precisas. O grupo Leis e Milionaires é o grupo que fala a língua portuguesa, que mais sucesso tem a nível mundial. Nós estamos conectados com a liderança desta empresa. Nós seguimos as indicações deles. Por isso, estamos a ter sucesso. Pessoas estão a mudar. Eu nunca tinha ganho dinheiro com a internet, como estou a ganhar agora. E estas pessoas todas que estão aqui estão a ganhar dinheiro. Muitos dos convidados que estão aí também estão a ganhar. Mas, principalmente, ganhámos uma família. Pessoas que se atreveram a sair da sua zona de conforto, como a Marina disse. Pessoas que se atreveram a fazer aquelas coisas que os outros não querem fazer. Que aceitaram o desafio. E, por isso, estão a conseguir os seus objetivos. Estão a conseguir os seus resultados. E amanhã, eu mais o... Amanhã, no futuro, eu mais o Rui Ramos. Vamos ver o nosso Benfica no Estádio da Luz, descansados, tranquilos, sem preocupações, sem pensar que temos as contas para pagar, temos as dívidas da nossa família. Não. Vamos fazer férias com os nossos amigos onde nós queremos. Vamos fazer aquilo que nos faz sentido à nossa vida e que nós gostamos. E vamos compartilhar com os nossos amigos. E é isso. Esse desafio que eu lanço a vocês. Saem da vossa zona de conforto. Vão aí embaixo. Cliquem aí. Inscrevam-se. E juntem-se a nós. Muito obrigado a todos. De coração. E, pessoal, vamos à luta. Vamos vencer. E até à próxima. Pessoal, boa noite. E a todos.